Bom dia, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, direto aqui do centro de treinamento Terra Negra do meu amigo Charles Borba. Nós estamos aqui com o muchacho, que daqui a pouquinho vai nos abrilhantar com uma gineteada num calo colorado aqui no campo do lado. Muchacho, tu é do lombo de cavalo, tu monta há muito tempo, louco? Não, comecei há pouco tempo agora. E tu acha que o perigo é dar bem? Tá dando agarrado? Sim, sim. Tá? Tem montado em rodeio? Montei, ganhei três já. Ah, então não estamos falando com coisa de qualquer bicho, estamos falando com homem que monta cavalo. Então é o seguinte, ó, nós vamos, ele vai montar daqui a pouquinho, vamos mostrar a gineteada e depois nós vamos trovar com ele de novo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bueno moçada e a gineteada foi de patrão. O homem se agarra mesmo, vocês viram ali? Muchacho, o cavalo é veiaco ou não? Não, o cavalo é bom, é bom o cavalo. Conseguiu dar no cavalo? Consegui dar no cavalo. Esse muchacho, velho. Parabéns, meu guri, tu tem um grande futuro no lombo de cavalo. Ficamos aqui, um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço, muchacho. Um abraço. Mais um dia que começa, no cotidiano campeiro, me enforquilhava o sogueiro, pra recorrer matungada, tropilha bem belgaçada, do potreiro pasturralo, os buenos e maus cavalos.